Os benefícios de praticar esportes são inúmeros, principalmente para as crianças. Começar cedo ajuda a prevenir obesidade e problemas cardiovasculares, desenvolver autoestima e trabalhar em equipe. A Rebeca sempre gostou de lutas e agora está fazendo aulas de judô. A cara de brava já mostra que entrar no tatame é coisa séria. Você aprende a se defender e é muito legal. Ainda mais o professor Anderson, que ele ensina várias coisas. É muito da hora, porque a gente aprende a se defender e é muito legal, porque a gente pode ter saído com uma pessoa, ela não ter sido boa e a gente pode se defender. Como não são todos os pais que têm condição de pagar para os filhos praticarem esportes, 23 escolas municipais de Sorocaba estão oferecendo para as crianças de 8 a 14 anos 13 modalidades esportivas e as aulas são aqui mesmo dentro da escola. O esporte educacional tem três princípios. E o primeiro deles é o esporte para todos, a questão do esporte inclusivo mesmo, da educação inclusiva. Então eu ensino o esporte para todos, ensino bem o esporte e ensino mais do que esporte. Então todas as crianças, independente da habilidade, independente de tudo, ela deve e pode participar porque é um direito das nossas crianças o esporte educacional. Tem aulas de judô, tênis de mesa, handball, ginástica, futsal. 1.254 crianças participam do programa. As que estudam de manhã podem fazer a atividade no período da tarde. Já as que estudam à tarde chegam mais cedo, fazem o esporte, almoçam e vão para a aula. Então, além das aulas, o aluno também recebe uma refeição a mais do que o previsto no horário de aulas. São 13 modalidades, mas a finalidade é justamente da gente explorar e mostrar às crianças que o esporte é um direito, é um direito educacional. E proporcionando também uma jornada estendida desses estudantes na escola, garantindo a segurança alimentar, porque recebem uma alimentação a mais, e atribuindo carga suplementar a todos os nossos professores, especialistas na área de educação física, que apresentam essa modalidade em forma de projeto, mas conforme a afinidade de cada profissional. Em algumas escolas, já tem fila de espera de crianças que querem participar do projeto. Para o próximo semestre letivo, a intenção é oferecer ainda mais aulas. Hoje nós estamos atendendo mais de 1.300 alunos, nós estamos em 23 escolas, contemplamos 27 professores, e para o ano que vem nós vamos ampliar essa possibilidade. Nós levaremos a mais escolas, atribuiremos mais carga suplementar aos nossos professores, e também ampliaremos as modalidades esportivas. E a oportunidade de treinar aqui também tem reforçado os sonhos antigos, e quem sabe formado um novo astro do futebol. Meu sonho é um dia, se Deus quiser virar jogador, se for da vontade dele eu vou virar. A escola está ajudando muito, está me evoluindo, está fazendo esse sonho virar realidade, já fiz muitas avaliações de campo, de futsal, está me ajudando muito sempre. Um dia você vai ser famoso. Se Deus quiser, e esse vídeo vai ficar para sempre. Esse é o primeiro vídeo que vai estar na minha parede.